Fala galera, boa tarde, tudo bem? Olha que obra de arte esse Fastback vermelho Monte Carlo que tá indo embora. Eu vou fazer um vídeo rapidinho porque ele acabou de chegar e já vai embora. A cliente tá ansioso esperando o carro desde manhã pra ficar pronto. O carro era um pedido já antigo, esse carro tem fila de espera hoje, é pra poder estar entregando. E nessa cor vermelha ficou sensacional. Olha aqui com os detalhes em black piano aqui no teto. As rodas aro 18 que vem também com os detalhes pretos, olha que sensacional esse carro. Esse carro aqui que vem com motor T270 de 185 cavalos, só pra vocês terem ideia, ele faz de 0 a 100 em 8.1 segundos. Gente, é rápido. Pra vocês terem noção, um carro 2.0, um Corolla desses atual 2.0 faz de 0 a 100 em 9.6 segundos. Um Cruze 1.4 Turbo faz de 0 a 100 em 9.3, 9.4 segundos. Esse carro faz em 8 segundos, 185 cavalos de potência. Olha que lindão, olha que lindão. Interna toda em black, toda em preto, com essa cara de mal. Gente, é um sonho esse carro. Sonho, sonho, sonho mesmo. Muito bonito. Não, Państwo. Tchau. Tchau.